Eu sou natural do Rio de Janeiro, meu nome é Paulo Canuto, eu sou de uma família pobre lá do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense e tivemos muita complicação na nossa família e meu pai era um homem extremamente violento, um homem extremamente violento mesmo porém meu pai nunca foi viciado, nem droga, nem álcool, meu pai nunca bebeu, nunca fumou mas era um homem extremamente adúltero e tinha muitas amantes, muitas mulheres e com isso eu comecei a viver no meio de uma família problemática minha mãe é uma mulher muito séria e se converteu ao evangelho quando ainda eu era muito criança ela entregou a sua vida para Jesus, mas os problemas da nossa casa continuavam, era muito sofrimento meu pai chegava em casa às vezes e dizia assim, mulher, prepara água com sal e vinagre que eu vou bater nas crianças e meu pai então pegava aquele chicote de três pontas e começava a bater no nosso corpo até sangrar e depois jogava água com sal e vinagre e eu sentia muitas dores, minhas irmãs também, somos em 10 e dentro daquele sofrimento, a gente passando fome, passando necessidade, passando dificuldade de todas as maneiras e vendo cada dia que passava as coisas piorar dentro da nossa casa cada dia que passava as coisas complicavam e eu como filho mais velho dos homens, eu crescia dentro de um ambiente de opressão, de depressão num ambiente possessivo, extremamente pela violência do meu pai e pela vida de adultério que ele cometia às vezes meu pai chegava em casa até com mulheres, amantes tirava a minha mãe do quarto e ficava com aquelas mulheres ali e a gente ia participando daquelas violências e eu vi meu pai muitas vezes bater na minha mãe surrar muito a minha mãe e minha mãe abortar crianças então eu pensei na minha infância que um ódio muito grande contra o meu pai comecei a odiá-lo, mas com ódio muito grande mesmo, um ódio cruel e eu vi a minha mãe orando, buscando o poder de Deus pedindo a misericórdia de Deus para que Deus protegesse a sua vida que Deus salvasse sua família, que Deus mudasse o quadro da sua família porém, eu não via a ação de Deus eu não via o mover de Deus e com isso, o meu coração ia crescendo aquela angústia, aquela depressão e quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, eu lembro de muita tortura, muita violência por exemplo, eu tenho cicatrizes na testa, cicatriz na cabeça cicatriz de perna que meu pai quebrou com pauladas de violência e dentro daquele ambiente terrível às vezes meu pai me levava para a casa das amantes dele e ali nos torturava perante aquelas mulheres então eu tinha um ódio muito grande e crescia dessa maneira odiando e quando eu tinha meus 13 anos de idade para 14 anos eu lembro que meu pai torturou a mim e o meu irmão de um modo muito violento e ele em cima de um cavalo e a gente andando a pé e ele nos batia e surrava muito então naquela vida de sofrimento, aquela vida de angústia, aquela vida de depressão aquela vida de possessão ao mesmo tempo espiritual, maligna ia crescendo dentro do meu coração e o dia seguinte era um dia muito triste para mim era um dia de muitas dores e eu lembro que eu estava à beira de um campo de futebol com meus 13 para 14 anos de idade e chegou um moço perto de mim e me ofereceu maconha ele tirou um cigarro do bolso e falou Paulinho, você está chorando? eu falei, não, não estou chorando ele disse, eu estou vendo a tua lágrima eu falei, é, mas eu não estou chorando por dor, por isso e aquilo ele disse, não, por aquilo que o seu pai lhe fez antes falei, é, mas o que dói é dentro da minha alma então ele puxou esse cigarro e falou para mim olha, se você fumar isso aqui sua cabeça vai mudar seu astral vai mudar e você vai ver que a sua vida vai ficar totalmente livre ora, o que eu mais queria na minha vida era me ver livre do sentimento que eu tinha era me ver livre do ódio que eu tinha contra o meu pai era me ver livre daquela situação de amargura, de depressão, de tristeza que invadiu o meu coração de adolescente que invadiu a minha vida desde a minha infância e naquele momento aquele moço acendia aquele cigarro e dizia para mim, se você fumar sua cabeça vai mudar e eu dizia para ele, olha, minha mãe é crente meu pai não fuma, ninguém tem visto na minha casa e ele disse, Paulo, isso aqui não é cigarro comum isso aqui é maconha é um baseado de maconha e se você fumar vai mudar então eu peguei aquele baseado de maconha e fumei pela primeira vez eu fumava maconha pela primeira vez eu fumava um cigarro na minha vida pela primeira vez eu estava dentro de um ambiente que eu não conhecia e ali eu fumei uns três cigarros de maconha com ele saí dali, fui beber, tomar cerveja, beber cachaça e não lembro mais do que aconteceu das drogas, do cigarro de maconha até o momento em que eu acordei eu lembro que eu acordei minha mãe estava do meu lado e eu ouvi ela dizendo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ela recitava o Salmo 23 naquele momento eu tentei abrir meus olhos um abriu e o outro não abriu e eu perguntei a minha mãe mãe, o que aconteceu comigo? ela disse, meu filho, você bebeu eu não sei o que aconteceu falei, não estou perguntando o que eu fiz eu estou perguntando o que fizeram comigo e a senhora é crente e não pode mentir foi meu pai que fez isso comigo ela chorando disse, foi teu pai você chegou bêbado agrediu teu pai com palavras agrediu fisicamente então ele te bateu naquele momento eu estava deitado e eu levantei, pulei a janela meu pai estava do lado de fora cuidando dos cavalos dele naquele momento eu olhei para ele e falei, olha a partir de hoje você não é mais o meu pai eu vou virar o diabo e eu vou te matar e se você quiser viver você tem que me matar meu pai é nordestino e nunca se separou de uma peixeira chamada Sete Polegadas e ele veio para cima de mim e disse, então cabra da peste vivo eu e com certeza ele me abriria no meio me partiria no meio naquele momento minha mãe saiu de dentro de casa e veio entre a mim meu pai levantou a mão e disse olha Satanás aqui na minha casa você não vai fazer uma desgraça aqui na minha casa você não vai fazer uma miséria eu te repreendo pelo sangue de Jesus a faca caiu da mão do meu pai meu pai saiu para um lado e eu para o outro e ali saiu uma aliança, pacto de morte para o meu pai sobreviver eu continuar vivendo ele sabia que teria que me matar e para que eu continuasse vivendo eu teria que matar meu pai e a vida começou então tomar um rumo totalmente diferente comecei então a usar droga desde aquele dia a fumar maconha e comecei a usar outro tipo de droga até que chegou no ano de 70 quando o Brasil jogava a Copa do Mundo no México eu lembro que eu estava no morro do Interlândia ali onde estavam os meus amigos e ali onde estava aquele moço que me ensinou a fumar maconha e eu subia ali e pedia a ele para fumar maconha com ele e aí disse Paulinho, você agora é viciado meu chapa você tem que roubar tem que arrumar dinheiro porque eu não vou manter o teu vício e os outros que estavam com ele começou a rir eles enchiam a boca de fumaça de maconha e jogavam em cima de mim e eu senti um grito desesperador no meu coração eu quero eu preciso e naquele momento eu vi que eu era um dependente de droga naquele momento eu vi o desespero invadir a minha alma e eu pedi pelo amor de Deus e eles não me deram eu saí dali desci aquele morro desesperado cheguei na minha casa roubei a aliança da minha mãe troquei por dois baseados de maconha depois roubei um único bujão de gás que tinha troquei por maconha e comecei a roubar as coisas dentro da minha casa aquilo que praticamente já não tinha eu roubava para trocar por maconha e um dia eu cheguei drogado em casa cheguei armado eu tinha meus 15 anos de idade eu chegava armado aquele dia e coloquei a minha arma embaixo do colchão e também uma trouxinha de maconha e naquele momento a minha irmã mais nova ela entrou no quarto encontrou aquilo ali e gritou pela minha mãe e eu estava tomando banho e eu vi quando minha mãe gritou o sangue de Jesus tem poder e quando eu saí dali e minha mãe veio ao meu encontro eu olhando para ela e ela disse meu filho o que é isso? eu falei é de um amigo meu e eu não uso isso é uma arma de um amigo meu minha mãe então me abraçou e disse meu filho eu vou orar por você até Jesus te salvar Jesus vai te libertar porque eu creio no poder de Deus eu olhei para minha mãe e eu tinha uma tristeza muito grande contra Deus eu tinha um sentimento de frustração contra Deus porque minha mãe é uma mulher crente minha mãe é uma mulher cheia do poder de Deus minha mãe é uma mulher de oração e o nosso lar era aquele inferno nosso lar era um lar de drogado agora nosso lar era um lar de prostituição nosso lar era um lar de miséria e a minha mãe cheia de Deus buscando a presença de Deus naquele momento eu saia pelas portas e ia embora então eu cheguei na rua com aquela arma eu pratiquei o primeiro roubo e fui assaltar e quando eu assaltei eu fui preso depois a minha família não sabia disso e não sabia o que acontecia naqueles dias eu fui preso fui pendurado num pau de arara apanhei sofri muito com 15 anos de idade eu apanhei de 4 homens eu fui pendurado num cavalete fui afogado recebi choque para confessar crimes e entregar quadrilha que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida até porque eu era um adolescente iniciando o mundo do crime e apanhei ali fiquei uns 3 dias sofrendo dentro da cela despido e saia meia noite para um chá chamado chá da meia noite até que os policiais viram que eu não tinha nada para dar me jogaram para a rua e me mandaram embora eu saia dali deprimido eu saia dali possuído e eu coloquei no meu coração eu apanhei do meu pai até praticamente os meus 14 anos até meus 14 anos eu estive na mão de um homem violento na mão de um homem que torturava a sua família na mão de um homem impiedoso e agora eu estou apanhando de homens que eu nunca conheci que eu nunca vi para falar coisas que eu nunca ouvi falar então entrou no meu coração um ódio muito grande e eu resolvi defender a minha vida e não apanhar mais de ninguém e também não ter mais respeito por nada subi para o morro conheci um traficante que tinha puxado 20 anos de Ilha Grande chamado Zezinho e com esse homem eu conversei com ele falei para ele que eu queria ser um marginal que eu queria ser um homem que ninguém tocasse em mim ele olhou para mim e falou olha Paulinho você tem muito ódio no coração e homem como você morre cedo na vida do crime você não sobrevive eu falei para ele se você quiser me adotar você me adota se não quiser eu vou buscar a minha vida e ele falou para mim olha eu vou te dar algumas lições e começou a me dar lições de vida e ali o Zezinho começou a me ensinar a manuzir a arma a viver a vida do crime e com meus 16 anos de idade eu já era habilidoso com a arma na mão eu já conhecia o mundo do crime eu começava a vender drogas eu começava a comandar o morro eu começava a liderar grupos de assalto de outras coisas a mais até que cheguei aos meus 17 anos de idade e recebi um apelido de PP PP queria dizer Paulo Perigoso e eu comecei a aprofundar na vida do crime começamos a assaltar postos de gasolina começamos a assaltar ônibus começamos a assaltar empresas e grandes supermercados e cheguei a assaltar bancos dentro daquela vida do crime eu crescia com muita violência e ódio no meu coração convivendo com os homens mais violentos da Baixada Pluminense no Rio de Janeiro convivendo com traficante convivendo com marginais e eu queria ser igual ou superior a eles e o desejo de matar o meu pai aumentava dentro do meu coração desejava matar muitas vezes carreguei uma 9mm e coloquei ali 15 balas e uma na agulha para detonar a cabeça do meu pai e muitas vezes o próprio marginal me segurava e dizia PP se você matar teu pai a vida complica mais ainda e eu dizia se eu matar o meu pai eu estou libertando a minha família estou liberando minhas irmãs minha mãe e estou fazendo um favor para Deus porque aquilo ali é lixo era assim o meu pensamento mas no meio desta vida do crime no meio desta vida de violência tinha uma mulher de oração tinha uma mulher que orava por mim às 24 horas do dia tinha uma mulher quando eu chegava em casa me abraçava e dizia meu filho eu estou orando por você Jesus vai te salvar e eu olhava para ela e dizia eu sou filho do diabo eu não creio no teu Deus teu Deus não existe e ela dizia meu filho Jesus vai te salvar eu chego com meus 18 anos de idade chego a me totalmente desqualificado do meio social chego a me totalmente deformado no meu caráter na minha personalidade entregue ao crime entregue a violência entregue a orgia da vida e possuído pelo ódio agora com 18 anos já sou respeitado já não entro para ser pendurado em pau de arara já não entro numa cadeia para ser torturado mas entro com honra honra de ladrão honra de marginal honra que não traz alegria ao coração do homem mas o que nós podemos ver é que se alguém está orando pela gente Deus vai responder e eu tinha na minha mãe uma mulher de oração uma mulher de fé uma mulher que esperava no poder de Jesus Cristo eu lembro que um dia eu chegava a minha casa e ali no tanque tinha uma senhora já idosa gordinha lavando roupa e quando eu passei perto dela eu vi ela falando umas línguas estranhas uma coisa esquisita e naquele momento eu cheguei para minha mãe e perguntei mãe o que é aquilo lá fora e minha mãe disse é uma serva de Deus que Deus mandou para me ajudar em oração para que você seja salvo eu falei mãe mas ela está falando uma coisa estranha e ela disse minha mãe disse aquilo é o poder de Deus então eu voltei e olhei para aquela velhinha e já chamei ela de vovó falei vovó o que é que a senhora está fazendo aí ela olhou para mim e disse assim olha você é o filho Paulo da irmã Ana falei sou eu mesmo abri minha camisa e mostrei um 9 milímetro e um 38 falei isso aqui sou eu mesmo é por aqui que eu me identifico ela olhou para mim e disse olha Deus mandou eu vir ajudar a irmã Ana e você vai ser salvo você vai ser cheio do Espírito Santo eu falei vovó a senhora está ficando maluca igual a minha mãe os crentes são tudo doidos e eu tinha problema contra o cristão porque as vezes eu estava ali e a polícia cercava tudo aquilo ali e de repente eu ouvi alguém dizer muitos crentes chegavam na minha casa e diziam irmã Ana porque você chora pelo teu filho Paulo ele vai morrer a qualquer momento é um marginal e minha mãe muitas vezes dizia olha se você vem na minha casa para tirar a minha esperança pode ir embora porque eu creio no poder de Jesus meu filho vai ser salvo pelo poder de Deus então os crentes as vezes eu corri atrás deles as vezes eu persegui o cristão eu chegava dentro de casa e expulsava os crentes da minha casa porque eu não acreditava em Deus porque eu odiava Deus e existe muito crente que é frouxo mesmo e tem medo do diabo e muitas vezes eu ouvia eles testemunhar nas igrejas perto da minha casa tinha uma igreja assembleia e as vezes eu ouvia dizer olha eu passei lá na casa da irmã Ana aquele filho dela marginal Deus recorreu comigo da casa dele e só não me matou porque Deus me livrou mentira eu nem pensei em dar tiro neles então aquilo trazia revolta no meu coração mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé sempre foi uma mulher de muita esperança a minha vida aprofundava no crime mas a minha mãe aprofundava na oração a minha vida aprofundava na orgia mas a minha mãe aprofundava na fé eu nunca cheguei na minha casa para encontrar minha mãe dormindo eu nunca cheguei na minha casa para encontrar minha mãe jogada desesperada minha mãe nunca me chamou de viciado minha mãe nunca me chamou de marginal mas sempre me tratou como um filho abençoado e como um filho querido passei a ser procurado como disse por polícia por grupo de extermínio fui jogado em desolvo ou seja lançado como morto duas vezes uma dessas vezes eu vi quatro três amigos meus morrerem e um que me ensinou por uma maconha um deles me ensinou por uma maconha este morreu ali do meu lado eu fui jogado ali e fiquei como morto mas era alta madrugada eu vi que estava vivo e eu dava soco no chão e eu gritava eu estou vivo meus ossos costela quebrada meu rosto todo deformado ensanguentado e minhas vestes rasgadas e os meus amigos mortos ali no chão naquele dia eu saia dali e pedia a Deus para chegar em casa e quando eu cheguei na minha casa que eu bati na minha porta minha mãe abriu a porta e eu caí nos seus braços e eu vi quando minha mãe disse obrigado Jesus meu filho ainda está vivo e me levava para dentro cuidava das minhas feridas e mais tarde eu era o mesmo marginal eu chego com meus 22 anos de idade enjoado de tudo da vida perseguido pela polícia perseguido por mim mesmo desacreditado de sociedade descrente de tudo doente com problemas gravíssimos então eu resolvi sair das drogas e fui procurar um centro espírita que me falaram que libertava o viciado cheguei naquele centro espírita ali dentro o pai de santo me pegou me girou comigo nas costas dele jogou um bocado de fumaça de charuto na minha cara e bebeu cachaça e mandou beber também e depois ele olhava para mim e dizia assim olha você moço tem um problema na vida os espíritos você é médium mas os espíritos que devem descer não descem e eu fiz várias sessões com ele então eu comecei a chamar ele de doutor eu disse doutor pior que os que tem que descer não desce os que devem subir não sobe e eu continuo o bicho solto e as coisas estão ruim contra mim ele me falou vem no cemitério na sexta-feira tal e nós vamos fazer um trabalho forte eu fui para um cemitério num lugar chamado Vila Rosali perto de São João de Miriti na Baixada Fluminense meia noite eu estava dentro daquele cemitério ele mandou eu e todo de branco eu fiz um assalto roubei e comprei roupa até o meu relógio era branco só faltou pintar a cabeça de branco cheguei ali dentro daquele cemitério em cima de um túmulo ali fazendo aquela sessão ele jogou pipoca na minha cabeça e jogou um azeite misturado não sei com o que e eu falei eu vou estou vai estragar minha roupa toda ele falou você quer ser liberto ou está preocupado com a roupa eu falei não quero ser liberto ele fez aquilo tudo e depois olhou para mim e falou você é um caso muito difícil e colocou um colar no meu pescoço cheio de estrelinha meia lua um bocado de coisa machadinho um bocado de coisa foi-se e disse isso aqui é para fechar o seu corpo mas o dia que arrebentar você morre falei eu vim buscar vim buscar a vida e estou levando o passaporte da morte e saí dali a minha vida piorou foi aonde eu comecei a fazer estelionato falsificar assinatura de cheques de documentos foi aonde eu comecei a cometer outros tipos de homicídios e eu estava cansado da vida então também passou uns meses eu ouvi falar de um padre um alemão muito abençoado e esse padre é gente muito boa mesmo e eu fui ao encontro desse padre cheguei lá entrei na igreja católica ele mandou rezar um bocado de reza puxou um punhado de terço e eu olhei para ele e falei ô padre então aqui eu vou ficar liberto o resto da minha vida porque eu vou ficar puxando tercinha aqui para lá e rezando para lá e para cá e aquele dia o padre até riu comigo e falou você tem que confessar e eu comecei a confessar e eu olhava o padre pelo buraquinho daquele negócio confessar lá e comecei a falar um bocado de besteira coisa pesada e o padre só dizia Virgem Maria Nossa Senhora e depois ele falou olha amanhã você continua e eu fiquei oito dias com aquele padre só que no oitavo era uma eucaristia a Santa Ceia e eu estava ali na fila de uma multidão e eu vi que o padre pegava a hóstia e colocava na língua do fiel e depois ele tomou o vinho e quando chegou a minha vez eu não aceitei e o padre então terminou a ceia e ele foi atrás de mim e falou meu filho ele muito educado o que aconteceu com você eu falei olha padre eu creio que eu estou liberto porque estou oito dias aqui sem usar nada mas o senhor não é fiel não acho que o senhor não cabra bom não porque o senhor deu o tiro a gosto pro fiel e tomou o vinho no mundo do crime a gente não faz isso o senhor faz isso dentro da igreja ele falou pra mim isso é uma blasfêmia contra o espírito e falou aquelas coisas e me expumam um gol eu falei não fazem então me dão uma oportunidade é porque eu não conheço mas eu quero a minha liberdade mas aquele dia eu estava endemoniado a noite chegou eu fui no altar comi toda a osso bebi todo o vinho que estava ali fiquei doidão dentro da igreja católica quebrei um bocado de santo que estava ali no dia seguinte chegou ali o sacristão pra limpar aquele altar e gritou Virgem Maria tomaram o vinho do padre e comeram a osso e o padre reuniu os moços que estavam ali e perguntou quem foi eu disse foi eu mesmo eu estava invocado o senhor fez coisa errada e o padre então falou que eu estava excomungado e me expulsou dali eu fui no pai de santo saí com o passaporte da morte fui no padre fui excomungado e saí amaldiçoado e eu pensei pra mim não tem mais jeito pra mim não tem mais esperança e um dia eu estava no ônibus e me dá uma coceira no peito e eu vou coçar o cordão colar tinha arrebentado eu falei agora eu vou morrer eu vou matar meia dúzia e comecei a pensar em matar e comecei a sair pela vida a minha vida estava muito complicada eu com 23 anos de idade já estava condenada a muitos anos de cadeia tinha muitas cadeias para tirar muita bronca para responder mas atrás de mim vinha aquela mulher de fé que orava e hoje eu entendo porque o pai de santo não me libertou hoje eu entendo porque aquele padre não conseguiu me libertar porque quem é crente quem ora Deus não deixa o diabo agir Deus não deixa o diabo tomar o lugar da sua glória Jesus foi enviado para salvar e para libertar essa era a palavra da minha mãe e um dia eu saia de uma de uma fuga e isso eu já estava aí nos anos em 78 quando explodiu tudo morro acabaram com tudo e ficou tudo muito esquisito e o pastor Paulo Roberto então testemunhou para o Brasil inteiro no Flávio Cavalcante na época na TV Tupi e falou para o Brasil todo que ele tinha sido um traficante um assaltante puxou 5 anos de penitenciária aqui em Minas Gerais e ele era o ex Paulinho Bonfim aqui de Belo Horizonte eu não ouvi o testemunho minha irmã minha mãe ouviu e chegou para mim e falou olha Paulo eu ouvi o testemunho de um homem que tem a vida semelhante a sua e Jesus libertou ele Jesus também pode te libertar eu falei para minha irmã eu não creio que Deus se preocupa com o marginal Deus não está aí conviciado Deus não está aí para nada da vida de um drogado é mentira desse pastor ele nunca foi drogado na vida dele mas a minha irmã olhou para mim e falou só que esse homem apontou na tela da televisão e disse só Jesus pode te salvar e quando ela apontou para mim meu coração encheu de uma ira maior e eu estava dentro do carro dela saí, bati a porta e fui embora isso era em 78 quando chegou em 79 minha irmã tinha comunicado eles mandaram cartas dentro daquilo tudo ali aquela comunicação a carta chegou eu li a carta vi tudinho que eles disseram da casa de recuperação joguei num canto falei isso aqui é conversa piada eu não creio e continuei a minha vida mas quando eu chego em 79 fevereiro de 79 eu sou um homem esgotado eu sou um homem derrotado eu sou um homem frustrado eu sou um jovem doente e condenado eu sou um jovem sem perspectiva de vida sem alegria com grandes problemas internos e externos e eu lembro que cheguei muitas madrugadas na minha casa e nunca encontrei minha mãe dormindo como falei mas sempre encontrei minha mãe em oração sempre encontrei minha mãe falando com Deus e eu tinha oração e tenho a oração da minha mãe porque muitas vezes eu a ouvi dizendo assim Senhor Jesus aonde estiver meu filho Paulo envia o teu anjo traga o meu filho para casa salvo o meu filho liberta o meu filho Senhor Jesus tenha misericórdia aí eu ouvi aquela oração muitas vezes eu ficava quieto outras vezes que eu chegava com a quadrilha eu até apostava com eles e dizia quer apostar como minha mãe está orando alguns deles diziam que é isso Pepe tua mãe está dormindo é 3 horas da madrugada e eu dizia minha mãe não dorme e eu fazia aposta com eles e ganhava o dinheiro deles e as vezes quando eu chegava com aquele grupo eles ficavam na sala e eu entrava no quarto devagarzinho e abria a porta para eles ouvirem a minha mãe orando muitos deles ouviam e as vezes eu batia a mão no ombro da minha mãe e dizia Dona Ana antes da tua oração chegar no céu eu já cheguei em casa e minha mãe se levantava e me abraçava gostoso aquele abraço materno muitas vezes eu estava meses sumido as vezes eu estava em cachoeiro Tapemirim no interior do Espírito Santo ali com quadrilhas que eu fugia para lá outras vezes no interior de São Paulo outras vezes aqui no interior de Minas Gerais sempre ali além de Paraíba num lugar chamado Estrela da Alva onde eu me escondia e ali eu tinha bocas de fumo tanto no Rio quanto aqui em Minas quanto no Espírito Santo quanto em São Paulo eu tinha aquelas quadrilhas quando eu fugia para lá eu tinha carta branca de entrada e saída então eu passava sumido as vezes preso e minha mãe não sabia onde eu estava minha mãe não sabia lia nos jornais amigos meus que morreram sabia que um momento para o outro ela poderia receber uma notícia triste outras vezes me via indo preso angemado para a cadeia a tristeza entrava no seu coração mas esses dias que eu batia no seu ombro e ela levantava e me abraçava ah quantas vezes eu senti aquele abraço materno quantas vezes eu senti o calor dos braços da minha mãe e era muito bom minha mãe encostava o seu rosto no meu rosto e eu sentia a sua lágrima quente no meu rosto e ela atrapalhava tudo quando ela falava no meu ouvido obrigado Jesus meu filho voltou naquele momento eu empurrava minha mãe para longe e dizia eu sou filho do diabo eu não creio no teu Deus eu já te disse que teu Deus não existe mãe se o teu Deus existisse tu não teria o homem que tem e diz que é meu pai se o teu Deus existisse tu não teria o filho que tem mãe eu sou viciado eu sou é bandido eu sou isso que você está vendo e quantas vezes com revólver na mão estendia na direção dela e dizia eu sou isso aqui mas minha mãe olhava dentro dos meus olhos o olhar da minha mãe sempre teve um brilho de esperança o olhar da minha mãe sempre teve um brilho de fé um brilho de vida magrinha as vezes inchada com problema de coração de lavar 5 a 10 trouxas de roupa por semana para fora aquela mulher sofrida aquela mulher entristecida pela vida sofrendo na mão de um marido adúltero e violento e agora na mão de um filho viciado e problemático e aquele olhar penetrante vim ao meu encontro e ela dizia meu filho não importa se você crê em Deus ou não Paulo importa que eu creio meu filho e que de dentro de mim nem saiu e nem foi gerado filho do diabo Paulo Jesus vai te salvar e você vai ser pregador do evangelho porque eu creio no poder de Jesus e eu saia dali e deixava minha mãe e saia irado mostrava as armas e dizia eu sou filho do diabo e minha mãe chegava na sala ou na cozinha tinha ali quatro amigos meus arma, droga em cima da mesa roubo minha mãe olhava de madrugada ia para a beira do fogão fazer uma comida para nós quantas vezes eu vi minha mãe sentar a mesa e passar a mão na minha cabeça de madrugada e dizer perto daqueles meus amigos dos meus filhos esse aqui é o que Deus mais ama dos meus filhos é o que eu tenho um amor muito especial e um dia ele vai ser a alegria dessa família vai ser realmente a recompensa de tudo e eu vi a minha mãe falar do amor de Deus vi muitos amigos meus se arrepender do pecado ir para a igreja e se converter e minha mãe orar por eles outras vezes eu virava a mesa quebrava tudo mas a minha mãe sempre dizia o sangue de Jesus tem poder você vai ser salvo a ira estava dentro do meu coração um homem deformado um homem desqualificado de personalidade de caráter mas estava ali debaixo de um poder de fé de uma mulher que entregou a vida para dizer que Cristo é o Senhor e que ninguém pode mudar o que Cristo tem quando você crê no poder dele naqueles dias minha mãe sofria muito naqueles dias minha mãe sentia a dor da angústia mas dentro dela tinha uma esperança Cristo vai salvar meu filho um dia eu saio pela rua e encontro essa vovó essa vovó vem ao meu encontro e estende as mãos e segura na minha mão e fala filho de Abraão a paz do Senhor eu olhei para ela e falei quem é isso vovó eu sou é filho do Antônio Canuto e minha mãe é crente eu sabia lá quem era Abraão então falei minha mãe é uma mulher séria não está atraindo meu pai não e ela olhou para mim e disse olha filho de Abraão a partir de hoje eu só vou te chamar de filho de Abraão porque filho de Abraão é filho na fé eu falei eu sou filho do diabo e eu não creio em Deus ela disse para mim olha você está me vendo diante de você eu falei estou vendo aí está aí não dá para sair da minha frente ela disse olha eu sou cancerosa sou condenado pela medicina condenada pela medicina mas eu quero te dizer uma coisa se você viver nas drogas 100 anos eu vou viver 100 anos aqui e os médicos me deram 3 meses de vida e esses dias estão vencendo se você filho de Abraão viver 200 anos drogado eu vou viver mais 200 anos aqui porque Jesus me disse que eu só vou morrer quando você estiver salvo falei vovó a senhora vai viver então muitos anos e ela estendeu a mão e segurou na minha mão e disse a partir de hoje eu te cumprimento assim a paz do senhor meu corpo arrepiou eu senti um arrepio muito forte e eu falei vovó a senhora está com uma carga estranha ela disse e a presença do Espírito Santo Deus começou a me cercar em fevereiro como eu estava dizendo em 79 eu saia numa fuga saia fugindo entrei num brejo fiquei escondido dentro de um brejo com lama quase na cintura e eu vi quando os policiais falaram se encontrar atira na cabeça e deixa para os abutres comer aquilo ali veio uma tristeza no meu coração porque eu estava dentro de um brejo dentro de lama estava num lugar muito esquisito e naquele momento eu pensei na minha mãe pensei nas minhas irmãs nos meus irmãos pensei num conjunto de coisas num apanhado de tantas coisas e pensei se eu ficar aqui só os abutres vão me encontrar mesmo eu nunca tinha falado com Deus eu nunca tinha orado a Deus e naquela madrugada duas e cinco da madrugada fevereiro era carnaval em setenta e nove eu ali dentro do brejo falei olha Jesus da minha mãe se tu existe Jesus da minha mãe me tira daqui passou-se algum tempo eu ouvi quando o sargento disse olha ele tem parte com o diabo vamos embora e pegamos ele em outra e foram embora eu saia dali cheguei na minha casa o dia amanhecia quando eu fui entrando minha mãe vinha saindo de dentro de casa e minha mãe me abraçou e disse meu filho eu orei a noite inteira por você e eu sei Paulo que Deus te livrou das drogas e só eu sei o que tinha passado aquilo ali mexeu comigo porque eu entendi que o Jesus da minha mãe falava mesmo eu falei mãe até quando vai durar isso e minha mãe falou pra mim meu filho até quando Jesus quiser aquele dia foi o dia de maior angústia da minha mãe foi o dia mais opressor eu entristeci a minha mãe de tal maneira que ela olhou pra mim e disse meu filho assim você acaba comigo eu disse olha mãe eu já te disse que eu sou filho do diabo e saí pela minha vida saí tocando a minha vida do jeito que dava passou alguns dias eu voltei para casa e encontrei minha mãe alegre cantando então minha mãe estava feliz e eu brinquei com ela ela me abraçou e disse Paulo Jesus me falou que você está salvo minha mãe tinha entregado para Jesus aquele dia e tinha falado Jesus minha força não dá mais acabou as minhas forças aonde estiver meu filho mato meu filho eu não quero mais sofrer e ela contou para mim que naquele dia Deus falou com ela e disse olha filha de Abraão eu tenho ouvido as tuas orações e a tua oração está escrita na palma de minhas mãos e eu quero te dizer que teu filho Paulo não vai morrer você em breve verá ele cheio do meu espírito pregando a minha palavra e minha mãe me contava aquilo muito alegre eu falei eu nunca vou aceitar seu Jesus mas conforme ela falava de Jesus me deu vontade de fazer umas perguntas a ela falei mãe senhora crê que Jesus ressuscitou mesmo ele é vivo como eu sou vivo como você é viva ela disse sim meu filho eu falei então se o Jesus tem mão ela disse tem e pega se o Jesus tem boca e fala ela disse tem e fala tem perna e anda tem e anda falei então aceita o teu Jesus se ele falar comigo se ele andar até a mim e tocar em mim minha mãe deu um sorriso minha mãe é nordestina e o nordestino tem um sorriso muito bonito ela deu um sorriso muito bonito um sorriso particular que só ela tem ela deu aquele sorriso e falou meu filho tão certo como eu estou diante de você Jesus vai falar com você e eu toquei a minha vida saí dali sem acreditar e fui levando a minha vida quando foi dia 28 de abril de 79 eu estava num lugar junto com 4 amigos comigo 5 e a gente ia até fazer um assalto a uma empresa e naquele momento eu tinha uma arma pronta na mão no chão e uma outra na mão aprontante para a gente invadir aquele lugar era dia de pagamento às 10 horas de um sábado uma empresa muito grande uma indústria naquele momento em que eu estava pronto ali meus amigos sentados eu ouvi uma voz que veio do alto dizendo Paulo eu não te fiz para andar neste caminho levanta-te e vai para onde eu te mandei ah naquele momento eu levantei sem colocar minha mão no chão fiquei em pé e olhei minhas armas estavam no chão eu nunca tinha deixado minhas armas no chão um amigo meu olhou para mim e falou Pepe você está com a cara de maluco o que está acontecendo eu pensei eu acho que eu pirei eu pensei que estava ficando maluco e naquele momento eu saí dali não fui roubar e voltei para casa encontrei minha mãe lavando a varanda eu lembro como hoje ela lavava a varanda cantando e feliz eu falei dona Ana passarinho verde ele beliscou ela disse passarinho verde não meu filho mas Jesus me revela que hoje é o dia D o dia da minha vitória e você meu filho como está eu falei estou como o diabo gosta e entrei naquela casa angustiado e deprimido como sempre mas ali dentro quando era tardezinha eu ouvi a voz de novo Paulo eu não te fiz para andar neste caminho levanta-te e vai para onde eu te mandei e eu pensei que caminho quem me fez que coisa é essa então lembrei do programa Flávio Cavalcante eu lembrei do tal do pastor Paulo Roberto eu lembrei da palavra só Jesus pode te salvar e lembrei da carta que ele mandou eu falei deve ser isso procurei a carta e achei cheguei na cozinha mostrei a carta amassada nas minhas mãos eu tenho essa carta amassada até hoje e botei para minha mãe e disse mãe eu vou ver que inferno é esse aqui neste tal de Maringá no Paraná minha mãe deu glória a Deus se teto fosse para o céu o teto da minha casa teria ido naquele dia e eu saí dali fui para a casa de recuperação cheguei no Maringá no dia 29 de abril drogado com maconha na mão com drogas e fui subir na escada da casa de recuperação Molive movimento para a libertação de vida e estava escrito em cima porta da esperança e olhei para aquela porta e pensei esperança de que? eu sou homem condenado eu sou homem doente eu não creio em Deus esperança de que? para mim não é esperança eu não fui com esperança eu não fui com fé eu fui porque aquela voz me levou e quando eu cheguei ali que eu olhava aquilo tudo dei uma meia parada pastor Newton Tuller colocou as mãos no meu ombro e disse Paulinho você quer ser liberto? falei pastor querer eu quero mas não tem ninguém que me liberte porque eu lembrei do pai de santo que parecia um guarda roupa lembrei do padre que parecia um poste e o pastor Newton magrim finim feim que nem miséria do meu lado falei esse pastor não vai resolver nada mas ele disse que faria de mil missionários e entrou pela porta da esperança um homem sem esperança cheguei lá dentro tinha muito jovem orando e eles gritavam a Deus falava com Deus pedia e um deles me levou para orar me chamou um tal de Jorge Jorge Tussini o apelido de Pina e ele olhou para mim e falou assim você não é o PP lá do Rio de Janeiro do Santa Amélia falei sou eu mesmo lá do Interland ele começou a falar nós jogamos bola junto no bangozinho eu sou irmão do Beca e começou a falar de droga falei ó meu chapa não estou a lembrar de você não ele apontou na parede e disse está vendo escrito ali assim se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas passaram tudo é novo e ele estava bonito na parede do outro lado estava escrito conhecereis a verdade a verdade vos libertará do outro lado escrito se Cristo vos libertar verdadeiramente sereis livres naquele momento eles oravam batiam com a cabeça no chão pediam a misericórdia de Deus eu vi aqueles moços ali eu falei lugar de maluco tudo pinel e me deu uma coisa eu falei não vou ficar aqui não mas aí esse me chamou e foi orar e me levou e chegou ali a joelha aí eu dobrei um joelho ele falou ora eu falei eu não sei orar minha mãe é crente mas eu nunca orei na minha vida ele falou fala com Jesus da maneira que você acha como se falar com malandro qualquer eu falei se falar assim ele entende falou é falei então vamos lá falei olha Jesus não sei qual é a tua eu sei qual é a minha agora é o seguinte o bicho está pegando e está pegando feroz contra mim eu sou bicho solto e preciso da tua misericórdia agora se tu existe me libera estou doente estou mal sou viciado e quero ficar livre e cá parou ali ficou nessa parada ele olha pra mim e diz assim aí eu falei não cresceu nem diminuiu ele falou você tem que orar com fé eu falei o que é orar com fé meu irmão você tem que fechar os olhos eu falei eu não fecho o olho não tem de cadeia eu não fechava olho quando ia preso eu não fechava olho dormi dentro de caixa d'água com arma no peito dormia dentro de mato e ficava de olho aberto agora eu vou fechar o olho no meio desse maluco aqui tudo batendo a cabeça no chão e ele falou fecha o olho então fechei um só e lembrei de um dito um olho no padre outro na missa e fiquei lá e orando Jesus da minha mãe até que uma hora ele olhou pra mim e falou fecha o teu olho em nome de Jesus pelo poder do sangue de Jesus e a única coisa na minha vida que eu tinha medo era o sangue de Jesus porque todas as vezes que minha mãe clamou o sangue de Jesus aconteceu alguma coisa minha mãe clamava o sangue e acontecia uma vez eu ia matar o meu cunhado minha mãe entrou gritando o sangue de Jesus a arma travou na minha mão minha mãe gritou o sangue de Jesus a faca caiu da mão do meu pai minha mãe clamou o sangue de Jesus e eu vi acontecer alguma coisa então quando ele gritou o sangue de Jesus eu tive medo e fechei meus olhos no que eu fecho meus olhos eu senti que alguém veio à minha frente eu joguei meu corpo para trás levei um susto abri os olhos não tinha ninguém até atrapalhei a oração do pessoal ali mas de repente eu sentia aquele medo que vinha sobre mim de fechar e de abrir o olho e eu pensei não vou mais abrir meus olhos e comecei a pensar Jesus da minha mãe Jesus da minha mãe eu senti uma mão que veio sobre a minha cabeça e eu falei minha mãe tenha misericórdia de mim Jesus da minha mãe tenha misericórdia de mim e eu senti aquela mão no alto da minha cabeça e senti um fogo que entrava por dentro da minha cabeça queimava meu coração minha vida passava como se fosse uma tela num vídeo como se fosse uma grande tela de cinema passava a minha história toda minha infância minha adolescência o ódio que eu tinha as drogas a violência o crime onde eu vivia o mundo da prostituição que eu vivia e de repente eu senti que aquilo queimava e o ódio que eu tinha pelo meu pai sumiu foi acabando e aquela mão no alto da minha cabeça e de repente eu ouvi uma voz que disse assim Paulo eu falei contigo naquele lugar e eu te trouxe para aqui Paulo eu sou Jesus da tua mãe e eu tiro essa dor que você está sentindo e eu estava sentindo uma dor muito forte eu te liberto de coisas que você nem sabe e vou fazer de você um pregador do evangelho e você vai ser cheio do meu espírito e vai pregar entre as nações e vai testemunhar o meu poder naquele dia eu senti a glória de Deus eu ouvi um som de muitas vozes como se fosse muita água e aquele cântico foi entrando no meu coração e eu fui batizado com o Espírito Santo eu estava com quarenta e tantos quilos de peso condenado doente amaldiçoado mas naquele momento eu olhei a hora era três horas da tarde do dia vinte e nove de abril de setenta e nove três e quinze minutos da tarde eu levantei minha mão falei Jesus agora tu não é mais o Jesus da minha mãe tu é o meu Jesus e o Jesus da minha mãe porque eu te aceito como meu salvador Jesus entrava na minha vida o Jorge Tocini olhou pra mim e falou carioca você está com o rosto diferente eu falei tem alguém dentro de mim ele disse teus olhos estão brilhando eu falei tem alguém dentro de mim eu não sei o que é ele disse é Jesus eu falei eu não sei ele disse é o Espírito Santo eu disse é o Espírito Santo eu disse eu não sei ele disse é falei eu não sei mas quem está dentro de mim é muito bom é muito bom e é gostoso e eu me convertia minha vida estava na mão de Jesus comecei a orar a genjuar passei nove meses de recuperação li a Bíblia três vezes em nove meses genjuava sete dias sem comer e sem beber água busquei poder de Deus saí dali com dez meses de recuperante voltei para o Rio de Janeiro para ali onde eu nasci me criei no bairro chamado Santa Amélia ali eu pude voltar entrar quando eu soltava ali na esquina na padaria aonde morava sempre que eu voltava a fugir eu dava três tiros para o alto ali era uma identificação naquele dia eu não tinha uma nove milímetros eu não tinha um trinta e oito eu não tinha uma doze mas eu tinha um calibre sessenta e seis e eu levantei o calibre sessenta e seis que é a Bíblia novo e velho testamento dos canos novo e velho testamento levantei e puxei o gatilho da fé e a munição a oração e levantei para o céu e disse glória ao pai glória ao filho e glória ao Espírito Santo quebrava as cadeias e entrei naquela rua cheguei na minha casa a alegria estava ali eu pude ver a paz meu pai olhou para mim me abraçou me deu um beijo eu tinha vinte e cinco anos de idade que eu lembro o beijo paterno foi o primeiro que eu recebi meu pai me abraçou chorou no meu ombro me falou meu filho Jesus te mudou foi a primeira vez que eu ouvi meu pai me chamar de filho como pai e naquele momento algo estava mudando meu pai me pedia desculpa e pedia desculpa pelo que fez eu pedia desculpa a ele pedia perdão meu pai aceitou Jesus eu orei pelo meu pai e a vida começou a entrar na minha casa hoje passaram já alguns anos e os anos estão passando e vão passar muitos anos Jesus mudou a minha vida eu me recuperei em 79 no dia 29 de abril de 79 Jesus entrou na minha vida hoje eu sou casado com a Eva uma esposa maravilhosa tenho dois filhos maravilhosos sou pastor já abri igrejas já abri seis igrejas grandes no Brasil abri quatro casas de recuperações tenho hoje estou trabalhando com missão porque sou missionário já viajei algumas nações trabalhei no meio de leprosos trabalhei no meio de índios ganhando almas para Jesus hoje sou o embaixador de Cristo ali onde eu fui marginal onde a minha vida foi marginalizada tive o privilégio de pastorear junto ao pastor Luiz Carlos Marques e quando saímos dali deixamos a igreja com mais de 500 membros 200 metros da onde havia um dos maiores movimentos de droga Deus foi mudando a minha vida Deus tem mudado tem feito uma coisa maravilhosa olha eu quero dizer para você você que talvez está nas drogas você que é pai ou mãe de um viciado você que é esposa ou esposo de um viciado ou viciada o Senhor Jesus tem para você a esperança o Senhor Jesus pode mudar a história da sua vida você que tem um pai como eu tive não se dá as drogas não se entrega entrega-se para Jesus creia que Ele pode mudar a sua vida Deus ouviu a oração da minha mãe que orou por mim 10 anos quando eu volto da casa de recuperação eu encontro a vovó eu vou na igreja testemunhar e a encontro ela vem me abraça e diz e agora filho de Abraão ou filho do diabo falei servo de Deus filho de Abraão andei com a vovó ainda um ano pregando o Evangelho aquela velhinha viveu viveu para deixar a história viveu para contar uma história hoje a minha vovó está nos céus esperando o dia do arrebatamento mas eu estou aqui na terra dando continuidade a obra que Cristo começou a obra que aquela senhora junto com a minha mãe pôde fazer na minha vida pela fé olha você que está com problemas graves Jesus pode mudar a sua vida entrega o seu caminho a Jesus hoje é um dia importante a Bíblia diz assim este é o dia que o Senhor nos fez regozejai-vos e alegrai-vos nele a minha oração por você é esta que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz que Deus te abençoe das trevas para a luz Paulo Canuto a Bíblia diz assim O Deus te abençoe o Senhor te abençoe o Senhor te abençoe o Senhor te abençoe o Senhor te abençoe Amém. 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 Amém.